Ana, é a hora da gente saber do período de matrículas. Atenção aos pais de alunos da rede estadual de ensino. Vamos agora ao vivo para a capital Campo Grande com a Isabela, que tem informações para a gente das vagas na rede estadual de ensino. Isa, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. É isso mesmo, né? Falando de educação, os pais de alunos pré-matriculados na rede estadual de ensino já podem acessar a lista de designação dos estudantes para as escolas do Estado. A família tem entre esta segunda-feira e sexta-feira, dia 12, para efetivar a matrícula na escola presencialmente. As informações podem ser acessadas pelo sistema matrícula digital com cadastro do aluno. A novidade é que em 2024, Mato Grosso do Sul terá 100% dos municípios com a oferta de turmas de ensino em tempo integral. O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está previsto para o dia 13 de dezembro de 2024. Já para professores e funcionários, as atividades começam dia 1º de fevereiro nas 348 unidades escolares da rede do Estado.